Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre a crássula capitela e uma forma também de aumentar as mudas delas mais do que ela já faz, né? Porque essa daqui produz muitas mudas. É uma planta muito fácil de cultivar, é uma planta resistente, é uma planta de sol pleno. Eu amo, assim, sabe aquela planta que eu admiro tanto, pessoal? Eu fico encantada com o vaso de crássula capitela porque ela sempre tem essa coloração maravilhosa, um brilho, olha que coisa mais perfeita. Ela é uma suculenta, assim, de encher os olhos mesmo, né? É muito interessante sempre a gente ter uma crássula capitela na nossa coleção porque ela muda de cores, umas ficam amareladas, outras laranja, até vermelha mesmo. Então, é muito linda e fácil de cultivar. Vou dar algumas dicas aqui para quem está começando, agora não conhece ela ainda, não sabe como fazer mudas, né? E é uma planta muito fácil mesmo para iniciantes, então, é maravilhoso. Se você começar com ela, você vai ter um ótimo resultado aí no seu cultivo. Então, se você gostou do tema do vídeo de hoje, se inscreva no meu canal, deixe o joinha para mim e compartilhe meus vídeos também com pessoas que gostam de suculentas. Essa suculenta, pessoal, é uma planta muito resistente, ela gosta de sol pleno, ela, o substrato dela é o mesmo substrato de suculenta, bem drenado. Isso eu falo sempre porque muitas pessoas comentam comigo, assim, que as plantas estão morrendo. Aí, quando eu comento do substrato, já falo logo de cara que não fez substrato, plantou na terra. Então, muitos aí, eu sei que tem várias pessoas, já tem anos que que estão cultivando, já sabe que substrato é um preparado para suculentas. Só que tem pessoas que ainda não sabem, tem pessoas que estão começando agora e plantam em qualquer terra mesmo, porque todas as plantas já estão acostumadas, vai ali no seu quintal, pega a terra e planta. E, às vezes, pessoal, a gente fala assim, tem muito preconceito, né? Com terra de quintal, mas, às vezes, aquela terra do nosso quintal, ela é tão saudável, tão maravilhosa, que as plantas ficam lindas. Eu conheço uma pessoa que ela me mostrou as fotos das plantas que ela tem na casa dela. Ela mora na zona rural, ela pega esterco de curral, areia e a terra que ela tem lá e planta as suculentas dela. Pensa em umas suculentas lindas e saudáveis. Então, é lógico que existe terra que tem problema, que tem nematóides, que estão contaminadas. Mas tem terra que é perfeita, não precisa nem de comprar, né? É lógico que se a gente mora num local que a gente não tem o contato com uma terra boa e se a nossa terra do quintal for uma terra fraca ou então que a gente já sabe que ela está contaminada, que sempre prejudica nossas plantas, é lógico que a gente vai ter que comprar uma terra boa, colocar nas nossas suculentas e ter um cultivo mais assim, com mais cuidado para que elas não sofram com nematóide, com outras coisas, né? Outros bichinhos que sempre acometem as nossas suculentas. Mas isso também não quer dizer se você não tem contato, não tem, mora num local longe, você não tem contato às vezes na sua cidade, é uma cidade pequena, que você não tem tantas variedades, né? De terras para você estar comprando, não deixe de cultivar também por causa disso. Se você tem sua terra aí, você tem um adubo, você tem o esterco de curral, que a gente fala, né? Aqui na nossa região, outros falam esterco de gado, os esterco de aves também são ótimos para as nossas plantas e se você tiver esses tipo de substrato, juntando eles, pessoal, dá um substrato maravilhoso, não esquecendo de colocar pedra, areia, né? Pedriscos no meio, carvão, você tem um substrato perfeito. Eu não tenho preconceito quanto a pessoa plantar uma terra de quintal, porque às vezes ela é tão boa quanto que a gente compra. Eu compro a minha terra porque eu não tenho uma terra para estar pegando, né? Mas eu sempre compro uma terra vegetal boa e eu sei que quem tem uma boa terra também vai ser um ótimo resultado do mesmo jeito, né? Então, pessoal, eu quero falar especificamente também, mas sobre fazer, como fazer as mudinhas, aumentando ela, né? Já falei sobre o substrato, que é muito importante, eu sempre gosto de estar comentando sobre o substrato, porque às vezes chega uma pessoa, né? Nova no meu canal, tá começando agora o seu cultivo, quer saber como montar esse substrato, como fazer, né? Então, tá tendo uma dica aí de como montar o substrato, que é a base de tudo, né? Onde você vai plantar sua plantinha e ter um bom resultado. Então, você plantou a mudinha dela assim? Digamos que você só tenha uma mudinha e você quer render ela. Ela é muito fácil de render por brotos. Ela solta vários brotações aqui, eu já tenho brotações vindo, olha lá, tá vendo? Bem pequena lá no fundinho da folha, tem broto vindo. Aqui do lado já tem um broto lindo, grandão, que soltou dela. Então, ela multiplica bem rápido, assim, naturalmente, ela multiplica rápido. Mas a Irisiane, ela me segue aqui no canal, ela comentou se eu fizer o método, aquele método da torção da folha na crássua capitela. Ela vai brotar e eu vou mostrar pra ela que funciona muito bem. Você pode puxar essa, eu retirei ontem, eu afastei essa daqui, ó. Você vai dar uma mexidinha na folha, você pega a folhinha e torce um pouquinho para o lado. Você vai destacar ela, eu vou ver se eu consigo, pode acontecer de quebrar, né? Mas a gente tenta com muito cuidado, que pode dar certo. Ela é muito firme, ó. Fiu lá? Ela quebrou. Ela brota do mesmo jeito quando ela quebra. Essa crássua, você pode retirar a folha dela. Eu vou retirar uma de baixo aqui e vou mostrar pra vocês. Você pode fazer, você retira, pode fazer isso aqui, quebrar e deixar no seu substrato, que ela vai brotar. Ela brota também assim, quebradinha, ela brota. E se você fizer essa torção da folha, se eu conseguisse uma perfeitinha, igual eu consegui ontem, essa também deu uma quebradinha. Ela é muito, ela é como se fosse assim, crocante, né? Ela não gosta muito de soltar. Mas toda a parte que você fizer isso aqui, você vai ver um broto. Essa que eu retirei ontem, eu retirei com a mão, confirmando a rosetinha e essa aqui, ó. Eu retirei ela com duas mãos. Então, foi muito mais fácil. Agora eu tô com o celular, eu não vou conseguir retirar, mas se você fizer na sua casa, você vai conseguir. Eu fiz essa e serve de exemplo pra vocês verem. Olha, ela tá soltinha, onde ela conecta com o caule. Olha, lá junto do caule, ela desconectou. Ali, ela vai dar um broto. Então, se ela não fosse brotar ali, eu já estimulei ela a formar um novo broto ali. E nesses lugares que eu puxei agora, porque eu tô fazendo com uma mão só e ela quebrou, ela vai brotar na folha. Então, essa folha também vai me dar brotos. Ela é uma suculenta que ela rende muito fácil. E ela rende muito, pessoal. Isso era uma mudinha que eu comprei, que deu errado. Já contei as histórias aqui pra vocês, né, que estão sempre comigo. A mudinha deu problema na raiz. Eu peguei, tirei todas as folhinhas dela e com as folhinhas dessa mudinha, eu fiz toda essa floreira e tenho mais um vaso separado ali. Então, foram umas folhinhas de uma muda bem pequena que eu consegui todas essas aqui. Então, se você tem uma mudinha feia, não tenha medo, não. Tira todas as folhas dela e coloca pra brotar. Porque ao invés de você salvar uma mudinha feia, você vai ter várias mudinhas saudáveis e bonitas. Então, vale muito mais a pena, às vezes, a gente abrir mão de ter logo uma planta crescendo ali, uma rosetinha. Eu prefiro desfazer ela toda. Já fiz isso com várias suculentas minhas. Às vezes, com echevérias. Comprava uma echevéria muito feia e ela crescendo toda desigual. Já fiz isso uma vez com a paquivéria glauca. Comprei uma que estava com as folhas assim, estioladas, muito longe uma das outras. Achei ela muito feia. O que eu fiz? Retirei todas as folhas dela, coloquei pra brotar. Ela ficou, né, acabei com ela. Porém, ela me deu um vaso cheio de paquivéria glauca. Então, é muito melhor você, às vezes, ter paciência mesmo, né? Tenha paciência e faz as mudinhas multiplicarem dessa forma. Então, pessoal, eu espero que eu tenha tirado dúvida com relação à torção. Porque a torção também, ela pode ser feita em todas as echevérias, em todos os seduns, em todas as suculentas que brotam no caule e por folha. Se ela brota por caule e por folha, você pode ir lá, fazer, desloca um pouquinho a folhinha do caule dela, que ali ela vai te dar um novo broto, um novo galho. Eu fiz isso, eu faço isso sempre, né, com aquelas que ficam no formato de arvoreta e eu gosto muito de fazer isso pra poder ela soltar galho e ficar uniforme com os galinhos, onde eu quero que ela solta. Então, a gente pode, tá? O cultivo é isso. Ele te dá, né, essa oportunidade de você estar trabalhando com a sua planta ali e fazendo ela ficar linda do jeito que você quer, cuidando bem dela, sempre com todo carinho, né? Então, eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal!